Neste momento, minha linda e majestosa menina, eu inicio esta mensagem de amor com o coração Tão repleto de alegria, minha princesa, mesmo tempo tendo passado, guardamos em nós um sentimento tão puro de amor Seguimos por nossa estrada da vida, conquistando as vitórias, diga-se de passagem, merecidas Em muitos momentos choramos, sofremos, desejando o acalanto um do outro É necessário que conhecêssemos esse amor que nos faz experimentar um gostinho tão bom, um sabor tão saboroso Eu sinto imensamente saudade sua, meu bem, mas aprendi que tem coisas que valem a pena esperar Pra minha surpresa e sem nossa programação e sim do destino A gente sempre volta a se ver, e é mágico E sendo tudo único, desfrutamos dos momentos Matando a saudade que antes não ia Minha princesa linda, da boca sensual e do olhar terno Aqui estamos nós Nem pode imaginar a dimensão desse amor que atravessa anos Nos fazendo voltar ao ponto de partida Você é uma mulher tão magnífica Tão linda Que me desperta a libido, meu bem E ao mesmo tempo Me convida a uma breve reflexão Na lógica de existir Passe o tempo que for Sempre iremos permanecer juntos Sabe por que, meu amor? Porque somos um amor das antigas Vou lhe falar algo super importante Quando formos conversar Se permita ser levada aos caminhos floridos Esquecendo toda dor e encontrando sua paz de corpo e de alma Se eu te quero Claro que eu te quero Toda hora e em qualquer lugar Pois para nossos corações o limite É viver sem limite, meu amor O que tanto me cativa é que quando estamos diante face a face um do outro Jamais passa na nossa mente desistir de nossa permanência Apaixonados um com o outro A você, minha princesa linda Minha alma é eternamente grata Você é a minha cara Você é a minha cara Eu sou o seu coração Você e o meu amor Que é do tamanho do universo Um amor tão Tão tudo, não é mesmo? Um amor das antigas mesmo, meu bem Que eu nem sei Que eu nem sei como Nem sei se eu consigo explicar Cada vez que eu vejo você O que eu sinto Eu sinto meu coração assim Sabe acelerar, bater forte Com tamanha alegria Que invade meu coração Eu te procuro incessantemente, meu bem Te desejo Te espero e torço Para que as horas passem depressa Para que novamente Um dia a vida Possa nos colocar frente a frente E outra vez eu poder sentir O teu amor O teu cheirinho E receber teus beijinhos Eu queria muito, meu bem Estar presente em sua vida Tanto quanto o ar que você respira Queria te ter em meus braços Para mergulhar profundamente Em teus lábios E enfim matar a sede Que sinto de teus beijos Uma sede Que não passa fácil Queria estar em teu coração Assim como o sangue Que corre em tuas veias Eu daria tudo o que tenho Para te ter ao meu lado Para sempre, meu amor Para que juntos Pudéssemos viver o nosso amor Intensamente Pois nós merecemos isso Merecemos o amor Um do outro Merecemos Viver essa paixão Docemente Não é mesmo? Merecemos Meu amor Porque Esse nosso amor Merece Todo respeito Todo carinho Merece beijo Abraço Beijinhos Não é mesmo? Eu te amo Mais do que tudo Meu doce amor Por você eu faço tudo Não é mesmo? A gente vive Nessa paixão Nesse desejo E não tem como Você sabe Que por você eu faço tudo Não adianta Você é o meu desejo Mais feliz De todo mundo Ah, meu bem Tudo na vida Tem um propósito E eu tenho certeza Que o propósito Da minha vida É te amar Profundamente Meu amor por você É vasto Como o universo Profundo Como o oceano Forte Como um diamante Sincero Como um poema E belo Como uma flor O brilho Desse amor É tão forte E tão intenso Que excede O brilho Das estrelas E ultrapassa As fronteiras Do infinito Tudo isso Representa O amor Que sinto Por você Meu bem Esse amor Tão bonito Que nasceu No coração Do próprio Papai do céu Que distribuiu Pra mim Pra você Esse papel De sermos Um para o outro Um amor A moda antiga Um amor Infinito Sem fronteiras Sem limites Porque isso Que é bom Viver sem limites Assim As coisas boas Que o amor Tem pra oferecer Meu amor É viver juntinhos A intensidade O desejo O prazer Vejo gritar O quanto eu amo Você E que você Não sai Do meu pensamento Pois é Minha vida Eu esperaria A vida inteira Se for preciso Pra te amar Pra sentir O calor Do teu corpo Bem juntinho Ao meu Jamais Jamais me esquecer Nem hora Nem hora Nem hora Nem lugar Pois Pros nossos Corações O limite É viver Sem limite De verdade Eu te amo Tanto Minha vida Te amo Tanto Minha princesa Minha princesa Linda Majestosa Tão bela Por isso Por isso Te mando Esta mensagem De amor Um amor Das antigas Um amor Apaixonado Um amor Que faz De tudo Pra encontrar O verdadeiro Significado De amar Alguém Tão perfeita Tão linda Tão incrível Como você Eu te amo Meu amor Eu te amo Minha doce Coelhinha Um beijo Gostoso E apaixonado Do seu mineirinho Que se inspira Nesse amor Esse amor Que é tudo Nosso Te amo Muito Tchau